O que é o Núcleo de Sujeito? O Núcleo de Sujeito é a parte principal que diz respeito ao sujeito, ou seja, justamente a ação que acontece no predicado, é justamente referente àquele núcleo do sujeito, onde o sujeito pode ser mais palavras, pode conter mais de uma palavra, mas o núcleo do sujeito, vamos dizer, é o responsável por aquela determinada ação que acontece ali no predicado. Como exemplo aí na letra A, aí na ficha na página 15, tá gente? Os funcionários do cinema explicaram que o filme começaria em instantes, então o sujeito dessa oração, os funcionários do cinema, né? Ou seja, essa frase aí, o sujeito seriam aí as três palavras, os funcionários do cinema, ou seja, quatro, né? Quatro palavras aí, mas aí, qual a principal aí? O que é que retrata aí a ação do predicado, né? Olha aí, explicaram que o filme começaria em instantes. Quem havia feito aí essa explicação? A gente faz aí a pergunta. Que é justamente aí a ação que acontece no predicado, que diz respeito justamente ao núcleo do sujeito, ou seja, o tópico principal aí, né? Do sujeito, então, funcionários, funcionários aí, é no caso o núcleo do sujeito, né? Ele é aí o elemento principal, o sujeito principal, né? Os funcionários do cinema, certo? Mas aí o tópico principal, os funcionários. Assim como na letra B, os inseparáveis amigos correram para tentar encontrar o cachorro de Carlos que estava perdido. Então, o sujeito aí, os inseparáveis amigos, né? Aí, vem agora o núcleo. Qual o principal aí? Amigos, né? Porque na realidade aí, quem foi encontrar aí, quem foi correndo encontrar aí os cachorros? Justamente os amigos. Então, a gente vai estar olhando sempre o tópico principal. Ou seja, a ação que corresponde lá no predicado é o que está ali se referindo ao núcleo, né? O principal. Então, aí letra B, amigos. Letra C. O misterioso e assustador segredo. Aí, olha o sujeito. O misterioso e assustador segredo. Sujeito. Mas aí desse sujeito, quem é aí o tópico principal? Segredo, né? Então, o que foi justamente o que foi revelado. Olha aí o predicado. Foi revelado para quem tão ansiosamente esperava. Então, o que foi revelado aí para quem tão ansiosamente esperava? Segredo. Então, a gente vai estar sempre olhando aí esse tópico principal, certo? Aí é justamente ele que é o núcleo, o sujeito principal. Então, aí na letra C, segredo, tá? Letra D. A valente prima, a valente princesa, perdão, e sua mãe, que adoravam aventuras, saíram correndo para não perder a viagem para o reino distante. Então, qual é aí o sujeito? A valente princesa e sua mãe. Qual é aí os tópicos aí importantes? Princesa e sua mãe. São aí os núcleos aí do sujeito, certo? Letra E. Os bichinhos de estimação, Juca, Fifi e Gaia, gostam de correr no quintal e passear pelo parque da cidade. Aí quem são os núcleos? Juca, Fifi e Gaia. Isso mesmo. Os três aí. Acontecem algumas frases do núcleo ser somente um, né? Está ali destacando só aquele principal, vai ver só o núcleo. Mas há frases que citam aí três núcleos principais, né? Ou seja, três núcleos aí do sujeito. Que nesse caso aí, Juca, Fifi e Gaia. Como no anterior também, princesa e sua mãe. Letra F. Os meus dois irmãos gostam muito de estudar. Aí, sujeito. Os meus dois irmãos. Núcleo do sujeito. Irmãos, né? Segunda questão, gente. Vamos lá. Observe as imagens a seguir. Crie frases cujos núcleos do sujeito são mostrados nas imagens. Então, aí é pessoal, né? Mas a Tia colocou aí alguns exemplos. Aí, nessa primeira imagem, ó. Aqui. A Tia colocou. A mulher está observando a paisagem. Então, a mulher, olha aí. Núcleo do sujeito. Mulher, né? Está observando a paisagem predicada. Na próxima imagem aí, ó. Então, a Tia colocou. Os brinquedos estão na caixa. Núcleo do sujeito. Brinquedos. Predicados estão na caixa. Tenho certeza que você fez aí as suas frases. Assim também, determinando o sujeito. Como se encontra aí na imagem, né? Aí, na terceira questão. Já na página 16. Veja que as palavras estão aí embaralhadas, né? Então, você vai estar formando as orações. São as três orações. Né? E vai destacar o sujeito. Aí, com azul. E o verde, para predicado. A tia, que como não tem as cores, a tia fez diferente. A tia grifou o sujeito. E o resto que não está aí grifado, no caso, é o predicado. Tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Então, aí, na primeira frase, onde está aí embaralhado, performado com alegria. Rebeca recebeu os convidados de sua festa. Quem é aí o sujeito? Rebeca. Todo o restante da frase, predicado. Na próxima frase. Meus irmãos mais velhos conseguiram ajudar minha mãe nas tarefas. Sujeito da frase, meus irmãos mais velhos. Restante da frase, predicado. Conseguiram ajudar minha mãe nas tarefas. Certo? Próxima frase aí. O gato de pelo branco estava dormindo tranquilamente. Quem é aí o sujeito aqui no grifoês? Quem é o sujeito? O gato de pelo branco. Predicado. Estava dormindo tranquilamente. Certo? E a nossa aula de hoje, meus amores, fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.